Música Chega essa época do ano, né? A gente corre aí pra tirar os cobertores e também os agasalhos do armário. Resultado, quem tem alergia tá sofrendo bastante, viu? A casa tem que estar preparada. Há janelas sempre abertas e há as cortinas limpas. Também é preciso atenção com os tapetes. Tudo isso é pra evitar a criação de ácaros e, claro, as temidas doenças alérgicas. E é só o tempo mudar lá fora que é hora de tirar o que tá aqui dentro. E aí tá o problema pra quem sofre com alergias no inverno. O Luiz é alérgico, mas é daquele tipo que não se preocupa muito. Aí já viu, né? Crises e mais crises. Nariz entope, coriza, às vezes dá um pouco de falta de ar também. Às vezes o frio chega de uma vez e a gente quer só se aquecer. Então já vai no armário, já pega a coberta, já põe no corpo, pega a blusa de frio também. Aquela blusa já tá há muito tempo dentro do armário, já pegou poeira. E a gente só quer se aquecer. A gente já pega e já vete, já se aquece, sem se preocupar muito com poeira não. Já a Sarita é daquelas que se preparam o ano inteiro para o frio. Época que mais sente a rinite. Quando eu vejo que já tá chegando o tempo, muda o tempo, o inverno, eu tenho que tirar as cobertas, geralmente dredom que eu uso, né? Antialérgico. Deixar, lavar, secar, deixar no sol um tempo, fazer lavagem no nariz todas as noites antes de dormir, tomar antialérgicos, evitar mofo, poeira, que faz muito mal também. E o caminho é bem por aí, só que a lista de cuidados é ainda maior. A gente tem que lembrar que o ácaro, ele está onde nós, seres humanos, ou algum outro animal que possa os abrigar, estão. Ele se alimenta de restos da nossa pele. Então, ele precisa estar em um ambiente habitado. Essa poeira que a gente se refere é a poeira domiciliar. Então, primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com essas roupas guardadas, né? A gente tem que guardá-las de uma forma que elas fiquem mais protegidas, né? Com sacos plásticos, dar uma boa lavada nelas antes de usar. Lembrar que as temperaturas altas ajudam, às vezes, mais fácil a matar os ácaros, pra depois eliminá-los. Então, lavagens com água quente são melhores. A gente tem que tomar cuidado na nossa casa com ambientes que possam acumular ácaros, como carpetes, cortinas, fazer uma higienização mensal, pelo menos, da cortina, do carpete. E, na verdade, o ideal seria evitar os carpetes, né? E os tapetes, o mesmo problema. Tomar esse cuidado com a limpeza mesmo dele.